Tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim fazer um se arrume comigo para o casamento Então eu espero muito que vocês gostem Então não esquece de deixar o like E se inscreva aqui embaixo do canal pra nós sobrecrescer cada vez mais E bora pro vídeo Gente, tô morrendo, calma Que eu acabei de chegar do centro da minha cidade Olha isso, eu tô soando Que eu fui trocar a cor do meu aparelho E eu troquei o aparelho, infelizmente Logo hoje Sofri, sofri um pouco, né Ih, eu tô morrendo, calma Hoje eu vou fazer uma hidratação Babada, gente, babada Vamos ver se vai dar certo Esses dias eu fiz uma reconstrução Top das tops É a minha melhor reconstrução que eu já vi na minha vida Um dia eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Próxima vez que eu vou fazer reconstrução no cabelo Eu vou mostrar pra vocês Porque é top Hoje eu vou fazer uma de creme de leite Eu vou pegar... Eu vou usar... Eu já vou preparar aqui antes de não tomar banho Vou pegar esse aqui que já tá aberto, né? Porque se eu abrir um, minha mãe comer meu couro Aí vocês não vão me ver mais É isso E tipo, essa vai precisar de creme de leite Qualquer um, tá? Óleo E a sua máscara de hidratação Então bora preparar Que eu vou deixar ela lá, né? Um tempinho parado Enquanto eu vou lavando o cabelo com shampoo e tal Beleza? Se você não me segue lá no Insta Já corre pra me seguir Porque o meu Insta é caô na tubula Eu posto fotinha, challenge, tudo certinho pra vocês Eu tenho que ver que hoje eu tenho que gravar um challenge Tipo, do casamento, sabe? Ignorei a bagunça Eu vou tentar Vamos ver se vai dar certo Eu vou fazer o final primeiro e depois o começo Quando eu tiver derrota, né? É isso E ainda falta pintar minha unha Minha mãe falou que vai pintar E ela vai ter que pintar Porque olha isso Eu quero descansar, gente Tô ralça Mas eu já tô... Já é uma hora Eu tenho que sair daqui de casa quatro horas E até deixar a hidratação Finalizar Tudo isso Então bora preparar Os ingredientes Vamos precisar de Creme de leite A sua máscara que você preferir Eu vou pegar a lâmina Essa aqui minha já tá acabando É a última vez que eu vou usar ela Um recipiente Óleo Azeite de oliva Eu vou usar Porque eu vi no vídeo que a mulher usou E qualquer outro óleo Eu vou usar esse de linhaça Só misturar tudo E tá pronto A de máscara Você vai colocar de creme de leite, tá? E agora é só misturar tudo A consistência da sua máscara Como que ficou a minha Agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo Agora que eu tô de férias Eu tô testando muito essas máscaras caseiras Tô tentando fazer tudo esse negócio de hidratação Reconstrução Tô tentando fazer tudo isso caseiro Então tá dando muito bem Meu cabelo tá aceitando Tá ficando muito bonito Olha a situação que ele tá Tá de coque Aí vocês vão ver a diferença que vai ficar Quando eu fazer essa hidratação Então eu vou lá agora lavar o cabelo com shampoo Só com shampoo Aí eu vou passar Deixar 30 minutinhos Retirar e finalizar Beleza? Então bora Esse vestido Com estas argolas Esse sapato Eu vou colocar essa tornezeleira E ó Deixa eu mostrar aqui Tô esperando meu pai cortar o cabelo Pra mim tomar meu banho, né Enquanto isso eu vou tirar esse brinco, né Pra mim tomar banho e tal Passar remedinho Tudo certinho O resultado do meu cabelo Olha isso Tá sem xixinha, tá? Pra vocês verem a diferença depois Olha isso, cara Nossa, tô beijando uma louca Mas tudo bom, gente É pra mostrar pra vocês, ó Olha isso Tá parecendo um coqueiro Aqui tá com bastante creme Então, ó Ele tá um pouco cacheado na raiz, gente Vou mostrar atrás Pra vocês verem o sufoco Gente, não tá embaraçado Se vocês olharem E parecer que tá Não tá, sério Quando bate água já Sai, ó Eu fico um pouco do lado aqui Tô parecendo uma louca Ó Eu gosto de Quando eu faço coque Eu gosto de prender com o rabo de cavalo Porque aí não faz mal no meu cabelo Ó Lavado e hidratado Agora, o que que eu vou fazer? Finalizar E eu não vou mostrar como eu finalizo Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal Mostrando como que eu finalizo o meu cabelo Então corre lá pra ver Porque tá muito, muito bom Muito legal Tô mostrando direitinho pra vocês Como que eu finalizo o cabelo Então finalizo aqui rapidinho E já volto pra gente fazer aquela make Cabelo finalizado Agora eu vou fazer uma make aqui Basicona Né Na altura da minha Então bora lá, né Gente Fazer o meu making Bem básico Eu prendo o cabelo aqui Tá? Pra deixar aqui na frente Eu esqueci de colocar um Baby hair Porque o meu baby hair Tá vendo? Tá um fiozinho aqui E a gente tem que puxar Eu vou pro esticulado Assim Só pra Pra nada, entendeu? Agora eu vou pegar um pincel Pra Arrumar um pouco a sobrancelha Que eu não fiz, mas Tá ótimo Tá bugácido Gente Eu gravei um challenge Minha maquiagem tá toda bagunçada Pra ter noção Eu vou passar aqui, ó Corretivo Eu vou fazer uma make Bem Básica Sabe? Hum Calma aí Que eu não vou poder passar aqui Que eu vou tirar o buço, né gente? Eu vou fazer assim Porque não é pra pegar tanto Mas quando eu quero aquele reboco, gente Eu vou fazer uma makezinha Com essa paletinha aqui, ó Que não é uma make básica, né? Gente, eu vou tirar o buço Com esse negócio aqui, ó Que maravilhoso Só que eu vou lá buscar a pilha Calma aí Tirei o buço Foi rapidinho Esse aqui é maravilhoso, sério Salva vidas Agora eu vou pegar a esponja Olha o tamanho dessa esponja Ah, meu Deus Que eu molhei Ela ainda tá úmida Mas vou molhar mais um pouco Porque eu gosto Dela bem molhada Ela tá maior, ó E ela ficou bem pequenininha, gente Sério Ó Parece que tá branco pra mim, né? Não, tá não Por isso que a gente passa o pó Nossa, gente Se eu troquei o aparelho O aparelho que eu coloquei Ele dói Ele tá doendo assim Só de me passar assim, ó Depois eu venho com um pouco de base Marrom Aí fica tudo na cor da minha pele, gente Olha Olha como que eu passo o negócio Não sei Não consigo nem passar, né? Vai escurecer Deu uma escurecidinha boa Prontinho Agora eu vou limpar um pó Gente, que isso aqui também ajuda de um jeito Calma, que vocês não tem noção Só que agora eu vou usar meu pincel novo, entendeu? Vou usar Eu não sei qual que é Mas eu vou usar Esse aqui, ó Vou usar pra passar isso Aqui, ó Quando eu fiz um videozinho Eu usei esse pó Que não é o pó Mas tudo bem A gente usa como, né? A gente não tem A gente dá um jeito Esse eu vou usar só aqui, ó Esse pessoal Nossa Tá fazendo a bagaceira na minha blusa Agora Enquanto esse pó tá aí Acabar de deixar mais branco Que essa parte, né, gente? O que eu vou fazer? Vou pegar o primer Vou usar o meu pincel De espumar Maravilhoso Agora eu posso dizer Que eu tenho um pincel pra espumar Porque agora eu tenho Um pincel pra espumar Tô parecendo uma louca aqui Mas vocês relevem, tá, gente? Tinha que não era aquelas Bagunça de atras Quase que cai Vou usar, ó A paletinha Básica da Louis Trans Que é novinho Minha única paleta nova que eu tenho Eu vou fazer um esfumado Com Gente, meu delineador Nem eu tô me reconhecendo Com esse delineado Fiz rapidinho aqui Pra não perder tanto tempo Assim, né? Já tô quase atrasada Passar esse rímel nesse olho Porque não está igual a este E eu tenho que tirar o Aqui em cima Porque eu não gosto Se vocês estiverem assistindo barulhos Pra TV, me desculpe, tá? Que meu pai tá assistindo São blush, meninas São blush em pó mesmo Eu ia passar ali pro tinte, mas Melhor Eu vou usar esse aqui como blush Gente, aí tá parecendo que tá mal forte Mas Tô dando nem pra ver aqui Uma tristeza, né? Depois eu vou na luz Pra vocês verem Iluminador, né? Porque não pode faltar Estou me... Estou me reconhecendo, gente Eu podia ter uma feita Uma make muito mais básica E colocar desse delineado Que ia ficar um up Isso aí, tudo bom Mas não tá pra aparecer tanto Igual tá aparecendo isso na câmera Agora eu vou tirar o borrado, gente Vou pegar esse papel higiênico aqui, ó Dobrar Merda Tá dando um delineado, gente E esse tava perfeito Gente, minha roupa tá toda assim Por causa do creme, tá? Minha vida Tô usando Parece que é meu pé escolhendo uma roupa pra ele Fiquei assim, basiquinha, meninas Olha esse vestido, cara E o meu sapato lá Depois eu vou mostrar o lookinho melhor pra vocês Gente, o final ficou assim, cara Eu gostei muito do resultado, sério Agora você vai passar um gloss e Foi isso, gente Sério, foi muito básico Agora eu já tô indo E vai ter um megatron, né, menina? E vai ter um megatron Medo do que, parque? Eu tô com medo Eu tô com medo Derrotado, sério Derrotado Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Então não esquece de deixar o like Se inscreve aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais E gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Mostrando um pouco do casamento lá pra vocês Um beijão Um beijão E tchau 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 Tchau